A minha madrinha é muito amiga da minha mãe, né? De muito tempo, olha o chute, a bola acabou saindo, veio o Bianchini tá ali no gol, tá coordenando todo mundo, olha o contra-ataque, ó. Que bela bola por dentro, fez a finta, saiu o goleiro na trave! Olha pro Fernando aqui pela ala esquerda, tenta o fundo de quadra, veio por dentro, Michue, bateu a bola. É, olha que finta. Olha o Douglinhas, ó, grande finta, o toque aqui pela ala esquerda, o chute, defendeu o Pedro Bianchini! Do uniforme, vamos lá. Olha o chute, defendeu o melão! Na bola e fazer vantagem. Olha o Douglinhas, o chute, defendeu o Pedro Bianchini! De novo, pela ala direita, olha o chute de trás, chegou bem o melão pra frente. Olha aí a equipe do Moarama, fez o giro, bateu o Pedro Bianchini com o pé! E vai fazer uma grande estreia. Tá aí o Torres, ó, camisa número 7, toca de calcanhar, já foi bem, olha o Marcola, o desvio, a bola acabou saindo! Tá pedindo pro pessoal andar ali, Rian! Olha o Dio, chute, defendeu o melão! Do Moarama, olha o toque por dentro, tentou fazer o giro, o Biel, que bela bola! Olha o Lucas Farias, goooooooool! Do Moarama! Lucas Farias, honra a camisa número 5! Olha o toque pra trás, Michuê, tocou a bola pro Marcola, tentou encontrar espaço, bola aqui pela ala esquerda pro Michuê, tentou fundo de quadra, roubou a equipe do Moarama! Olha o Douglinhas, já partiu em velocidade o Douglinhas, bola pro Caio, cruzamento pro Mike! Goooooooool! Do Moarama! Mike, honra a camisa número 13! O que você explicou, Indio, agora, você tem 4 segundos pra bater o escanteio, se você errar, você tem mais 2 segundos e aconteceu! Caramba, olha aí, ó, vamos pra cobrança! Moura bateu na cara do goleirão, voltou pra fora! É, olha o chute, tá sem goleiro! Goooooooool! Do Moarama! Moura, honra a camisa número 55! Ele comemora! Contra-ataque da CBF, olha o toque pela esquerda, Marcola bateu, defendeu o melão de novo! Boou! Boa!